O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a suspensão da liminar que obriga a Prefeitura de Itatiba a exonerar quase 380 funcionários comissionados e a fazer a reforma administrativa do quadro de servidores do município. Com isso, o prefeito João Fattori tem pouco mais de 60 dias para cumprir a decisão. O desembargador Ronaldo Andrade manteve a decisão liminar expedida pela juíza Cristiane Spinn no último dia 9 de fevereiro. Que determina a exoneração de 379 servidores comissionados e a adequação do quadro de servidores da Prefeitura. A liminar mantida pelo desembargador tomou como base o fato da Lei Municipal 4.444 de 2012, que rege os cargos em comissão, ser inconstitucional. A lei sancionada pelo próprio prefeito João Fattori, ainda durante o primeiro mandato, criou 402 vagas em comissão, distribuídas entre os cargos de chefia, direção, coordenação e assessoria. Mas nem todas as vagas chegaram a ser ocupadas. Mesmo assim, a decisão considera injustificável o número de cargos em comissão. Ainda segundo a liminar, boa parte desses funcionários nunca exerceu funções referentes aos cargos que ocupam. Seriam tarefas que deveriam ser feitas por funcionários de carreira. O documento também ressalta que o Ministério Público firmou um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura em julho de 2013, em que o prefeito João Fattori deveria rever as contratações para os cargos em comissão e descrever as funções de cada comissionado. Mas o ajuste não foi cumprido pelo Executivo. Na liminar, a juíza deu o prazo de 90 dias para a Prefeitura exonerar os funcionários comissionados e fazer as correções na lei. Agora, quase um mês depois, a Prefeitura tem pouco mais de 60 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa de R$ 5 mil para cada dia de atraso. Até o fechamento desta edição, não tivemos nenhuma resposta da Prefeitura Municipal de Itatiba.